É análise, é bastidor, é a verdade. RN Opinião, na Jovem Pan News. 3 horas e 56 minutos, agora começamos falando, como não podia ser diferente, da visita do presidente Jair Bolsonaro, que está no Paraná nesta sexta-feira, pela quarta vez. É a quarta visita de Bolsonaro em pouco mais de um mês. O Jebuque, a gente avalia isso só para a gente começar a esquentar os motores, a gente avalia essa chegada, essa quarta passagem de Bolsonaro. Primeiro ele esteve, vamos lembrar, Londrina na Expo Londrina, Maringá na Expo Ingá, depois Curitiba na marcha para Jesus e agora visitando o Noroeste e oeste do estado. Que interesse Bolsonaro tem no Paraná? Eu te perguntei isso ontem, mas eu pergunto hoje novamente, porque a gente já sentiu também um pouco da temperatura do presidente aqui no estado hoje, né? É, o presidente Bolsonaro, ele vem ao sul do país porque é onde ele é melhor aceito. No norte do país existe uma preferência pelo 9, né? Ah, pelo Lula, desculpe. Eu sempre cometo essa falha. Mas enfim, a questão é a seguinte, há essa preferência pelo presidente Bolsonaro aqui no sul do país. E existem outros motivos. Ele brinca muito que ele é o presidente da Itaipu, o melhor secretário de estado do governador Ratinho Júnior. Porque existem efetivamente muitas obras em andamento correlacionadas à Itaipu binacional e ao governo do estado do Paraná. É uma diferença enorme e ele faz questão de deixar isto claro. É um salto diferenciado positivamente no governo dele. A Itaipu binacional era aquela grande financiadora de congressos internacionais, de juristas e shows e lá, blá, blá, blá. Mas obra que é bom aqui para o Paraná é um número bem diminuto ou quase inexistente. Agora as coisas mudaram e as obras são do povo pelo povo e para o povo. E isso, para um sujeito que está em sede de caminhada à reeleição, é muito positivo. Além do mais, ter ao lado dele o governador do Paraná significa um apoio mais importante. Que não é o do próprio governador, o do próprio governador está configurado já. Mas é também o apoio do pai do senhor governador. Que no norte do Brasil e nordeste tem uma aceitação extraordinária enquanto artista de televisão. E isso influencia e influencia muito aquela população regional. Então é a velha história de um olho no gato e outro na frigideira. Essa é a opinião de Ojebuki falando de mais uma visita do presidente Jair Bolsonaro ao Paraná. Ele chegou inclusive ao Moarama, no noroeste do estado, por volta das 11 horas da manhã. Participou de uma motocicleta pelas avenidas da cidade. E depois seguiu até o parque de exposições de Moarama para a inauguração da estrada Boiadeira. A gente está esperando a chegada de um boletim informativo com o nosso repórter Evandro Mandadori. Que está em Moarama, acompanhou essa passagem de Jair Bolsonaro. Nós estamos com algum probleminha na conexão, aguardando a chegada de Evandro Mandadori. Mas falar de Estrada Boiadeira, Ojebuki, vocês, ouvintes, podem participar com a gente através do grupo RIC Jovem Pan no YouTube. E também através do nosso WhatsApp, que o telefone é o 419-8418-1071. A Estrada Boiadeira é uma obra esperada há seis décadas, Ojebuki. Tinha que sair do papel uma hora, né? É, eu... De que eu me lembre há quatro décadas, não é? Mas são... Você tem toda razão quanto às décadas. São seis décadas. E existem algumas coisas inexplicáveis na nossa história. Por exemplo, a Estrada Boiadeira. A estrada que nos encaminha a Serro Azul. Que finalmente, agora, no seu início e tal, tem a sua duplicação, a Terra e o Branco do Sul, etc. Mas deverá chegar, em algum dia, à fronteira de São Paulo. É muito importante que o governo consiga dizer o que está fazendo com o dinheiro público. Na resposta anterior, Escola, o que me é importante dizer, nesse momento, é que nós estamos na pré-eleição. E nós temos uma grande disputa aqui, fala-se muito esquerda, direita, direita e esquerda. O que eu gostaria de ouvir de candidatos é o seguinte, o que eu fiz, porque ambos são ex-presidentes. Eu estou falando daqueles que têm viabilidade, desculpe os demais, mas eu estou falando de quem tem viabilidade, que é Bolsonaro, Lula ou Lula e Bolsonaro, como queiram. E o fato é o seguinte, deles eu gostaria de ouvir o seguinte como cidadão. Eu fiz, quando tive o poder, isto, isto e isto. Eu vou ter um orçamento de tanto e vou fazer isto, isto e isto. Consubstanciado naquilo que eu acredito. E no que eu acredito? Porque nós estamos ouvindo um pouco demais daquilo que é ideológico e um pouco de menos daquilo que se espera de um presidente da república. Eu não quero ouvir do Lula, me causa ânsia de vômito, quando ele diz que vai mandar todo e qualquer jornalista cala a boca. Ele mexe com o que de piora no meu interior, quando ele me diz que eu vou ter que calar a boca. Eu quero que ele cale a boca. Ele é um convicto da justiça, não eu. E também não gosto de ouvir o Bolsonaro dizer que vai transformar tudo numa guerra, porque nós não temos que transformar tudo numa guerra. Nós temos que vencer a eleição, quem é bolsonarista, eu sou, todo mundo sabe. Esses dois que são os representantes de dois nichos muito importantes aqui no Estado, no Brasil, que é direita e esquerda, eles deveriam funcionar também como pacificadores. Eu entendo que é uma disputa eleitoral, é uma campanha, e quando a gente já coloca a palavra disputa no meio de qualquer frase, a gente sabe que vai ser algo acirrado, mas os dois, como representantes, deveriam flexibilizar um pouco as palavras também para evitar isso que o Eugê acabou de dizer agora, levar ao extremo, ser a direita extrema e a esquerda extrema. Agora sim, nós chegamos com o nosso repórter Evandro Mandadori, direto de Moarama, que traz as informações dessa passagem de Bolsonaro, do presidente por lá, para a inauguração da obra da Estrada Boiadeira. O presidente Jair Bolsonaro chegou no horário previsto, às 11 da manhã, na cidade de Moarama, noroeste do Paraná. A cerimônia alusiva à entrega da construção de um trecho de rodovia federal contou com a tradicional motossiata, que foi organizada por apoiadores e terminou no salão que foi reservado para a cerimônia de inauguração. O evento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, que está há menos de 30 dias no cargo. Quem também acompanhou a comitiva foi o ministro de Infraestrutura. O único deputado a usar a palavra foi Osmar Serraglio, do Progressistas, que praticamente não foi ouvido por conta das fortes vaias do público. Bolsonaro fez um discurso rápido, marcado pelas pautas já conhecidas como a maior facilidade para acesso às armas e pediu várias vezes para os apoiadores não deixarem um grupo corrupto se instalar. Mas o ponto que mais se destacou foi a fala do presidente em relação a proteger os alimentos e os recursos naturais do Brasil de nações oportunistas e ressaltou que a nossa nação é o celeiro do mundo. Quem também acompanhou Bolsonaro foi o deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que tem como reduta eleitoral a região em que a visita aconteceu. Apesar da cerimônia de entrega, a obra está com 80% concluída e foram investidos R$ 232 milhões na Estrada Boiadeira, em uma parceria da Itaipu, governo do Paraná e o governo federal. O lote 2 desta mesma obra está em fase de contrato, que liga o município de Serra dos Dourados com o Cruzeiro do Oeste. Bolsonaro saiu sem falar com a imprensa e, durante a tarde, foi para Foz do Iguaçu cumprir a agenda oficial. O presidente visita a construção da segunda ponte, que liga o Brasil ao Paraguai e que vai ser inaugurada ainda este ano. Da cidade de Humuarama, Evandro Mandadori, para o RIC Notícias Opinião. Valeu, Evandro Mandadori, acompanhando os passos do presidente Jair Bolsonaro pelo noroeste do Paraná. Gostaria de destacar nas imagens a diferença entre duas campanhas. O Luiz Inácio esteve no Rio Grande do Sul ontem, local fechado, restrito, etc. O Bolsonaro, as imagens são claras, lá em Humuarama, abraçando as crianças ao lado do povo, ovacionado pelo povo. Eu só não entendi do nosso repórter o seguinte, quem usou a palavra foi o deputado. Eu já confirmo isso para você. Eu não sei se ele é deputado, velho companheiro Osmar Serralho. Ele é de Humuarama, sim, etc., mas eu não sei se ele está no mandato. E se o mandato dele é tão obscuro, é oitavo, sei lá, 200 anos na Câmara Federal, aí o povo fica meio cansado mesmo. Sabe essa coisa de ir e ir, sempre a mesma coisa, contar a mesma história. Ele é muito boa pessoa, é um professor de direito, um homem corretíssimo, mas enfim. O deputado Osmar Serralho reassumiu na quinta-feira, deixa eu só ver aqui, deixa eu só confirmar, dia 1 de... Essa notícia é antiga. Daqui a pouco a gente já atualiza aqui, eu peguei uma informação que até eu caí aqui no golpe da fake news. Eu já trago essa informação atualizada para você. Manu, complementa a informação do presidente, por favor. Continuamos sim, depois de Humuarama, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para Foz do Iguaçu, onde teve aí como primeiro compromisso uma reunião com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez. Há portas fechadas no centro executivo da Itaipu Binacional. Participam da reunião também o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, e o ministro da infraestrutura, Marcelo Sampaio. Em seguida, o presidente plantará uma árvore, que é um procedimento de praxe para os visitantes de Itaipu. Bolsonaro visitará ainda as obras da ponte de integração Brasil e Paraguai. Há portas fechadas, o que se tratou entre Jair Messias e Marito, que é o apelido do presidente do Paraguai, naturalmente foi o contrato entre as duas nações que se encerra em 2023. E isso gera, evidentemente, enormes expectativas nos interessados, tanto do Brasil quanto do Paraguai. E Osmar Serralho, sim, está cumprindo o mandato como deputado federal. Vamos continuar aqui no RIC Notícias Opinião, 4 horas...